Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente teve muito cuidado de fazer músicas que fossem duradouras, as letras. Eu, sinceramente, não esperava que fosse tanto. O cara mais jovem não tem nem tanta noção do que é o tempo. Então eu achava que se durasse cinco anos seria um puta tempo. E já estamos a quase 35. O que acontece aí no seu litoral? Nós andamos de tudo, nós queremos é mais. Do alto da cidade até a beira do cais. Mais que um bom braneado, nós queremos estar do seu lado. Tudo é sua laia, tudo é forte da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos ir lá de sua praia. Tudo é sua laia, tudo é forte da raia, sai da tocaia. Tudo é sua a lei, tudo é sua a lei, tudo é sua a lei.